Mas é a solidariedade das pessoas. A dona Valdete ligou no Balan Geral e falou o seguinte, Bruno, eu faço algumas roupas em casa, pra menino e também pra menina, eu vou ganhando tecidos, né, e eu vou fazendo essas roupas. Mas a senhora vive do que? Não, eu moro num sítio, e eu fico aqui parada e eu tive essa ideia de começar a fazer alguma coisa pras pessoas carentes. E eu fiz durante todo o ano de 2017 essas roupas. São aproximadamente 200 peças. E eu ouvi você falando das crianças carentes, né, e eu tenho esse estoque aqui em casa de 200 roupas que eu fiz. Vocês não vêm buscar aqui do Balanço Geral? Vamos, vamos sim. Eu pedi pro Guilherme Batista ir lá na casa dela não só pra poder buscar, mas também pra poder mostrar o amor que ela tem pelo próximo e o trabalho que ela faz para as pessoas que... Ela nem... Ela não conhece pessoas que ela nem sabe quem são, tá? Mas ela faz pelo coração, pela solidariedade, pelo amor ao próximo. Coloca a reportagem especial do Balanço Geral, vai. As mãos calejadas pelo trabalho pesado no campo são motivo de muito orgulho pra dona Valdete. A gente plantava, ia com meu pai dentro da idade de 7 anos que a gente já trabalhava na roça, junto com ele. Então ele ia fazendo aquelas covas e nós ia plantando, entende? Então a gente criou assim, a gente não foi assim uma pessoa pós de arroz, não. Nós foi, foi do serviço mesmo. Do alto de seus 75 anos de idade, a aposentada não consegue ficar parada. Na chácara onde mora, numa comunidade rural entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, ela arruma de um lado pro outro, sempre procurando alguma coisa pra fazer. Cuidar dessa planta, cuidar desses bichos. Eu já levanto, antes de fazer o café já vou tratar das criações. Depois que eu trato das criações, que eu entro pra dentro que vou fazer o meu café. Entre a criação dos marrecos e a plantação de feijão, em frente à chácara onde vive sozinha, longe dos filhos e netos, a aposentada vai colecionando risadas, amizades e histórias. Algumas delas revividas depois de mais de 40 anos. Foi coisa incrível, porque a moda do outro, a gente conheceu demais eles, desde de novo, eles iam pra forró, nós iam também. Iam todo mundo, mas eram os pais também, iam junto. Meu pai ia, o pai dela ia. Iam todo mundo. E daí, a gente, quando ia, nós, que eu sabia, que eu fiquei sabendo, que a Tereza e o Zé, eu falei, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. Nossa, a sua José tá trabalhando pra mim aí tanto tempo, e eu nem tal coisa, nem imaginava que podia ser um conhecido de tantos anos. É mais pra lá beira. Dona Valdete também faz questão de aproveitar essa disposição de sobra pra ajudar ao próximo, fazer diferença na vida daqueles que mais precisam. E agora, às vésperas de Natal, período em que a solidariedade fala mais alto, ela divide o tempo entre os afazeres no campo e nas chácaras com esta máquina de costura. É aqui nesse quartinho que a aposentada passa diversas horas do dia costurando, fazendo peças e mais peças de roupa pra crianças carentes, que possivelmente iriam passar o final de ano sem nenhum presente. São bermudas, camisetas, calças, blusinhas, todas feitas pela aposentada com muito capricho e carinho. As peças vêm de retalhos e restos de tecidos, que a Dona Valdete recebe de graça de pessoas e empresas que sabem da importância do trabalho dela. Mas a gente não sobe o dia da manhã. Se um filho do neto, um neto precisa das coisas, então a gente faz pra Deus ajudar aqui na frente, achar quem faz pros da gente. Normalmente as peças de roupa são doadas pra conhecidos e vizinhos do Jardim Ana Rosa, em Cambé, bairro onde Dona Valdete morava antes de ir embora pra Chácara. Mas dessa vez, ela quis atingir ainda mais gente. Por isso, procurou a RIC TV pra participar da campanha de Natal da emissora em Londrina, que neste ano vai presentear mais de 200 meninos e meninas do assentamento Nossa Senhora Aparecida, na zona norte da cidade. Eu falei, como eu não posso fazer a minha doação lá, que eu faço todo ano pras crianças, eu vou pegar, vou ligar pra RIC TV, vou ligar lá, porque eu passo pra eles e eles fazem a minha vez pra dar pra criançadinha. A senhora confia na gente? Uai, tem mais é que confiar, né? Eu confio e pego com Deus e vou fazer mais, e o ano que vem, se eu estiver aqui, eu passo pra vocês de novo. Se Deus quiser.